Beleza, Beleza Preparado, Beleza? Nossa, tremendo muito Vamos lá, Beleza, você consegue Vai lá, Beleza Olha o Beleza Olha o Beleza Está conseguindo Agora é o Felipe Vai lá, Fê Cara, estou com frio Nossa, a câmera não para de tremer Ciga a toalha Não, só não Olha o Beleza 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 Quem não vai conseguir dar a volta Olha o Beleza Olha o Beleza Vai, não tira de tirando Tira a foto ali, tipo assim ali Entendeu? Oh! Tchau! 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 Boa noite, senhor! Oi? Boa noite, senhor! Boa noite, senhor! Boa noite, senhor!